Música Em reunião presencial, a Comissão de Meio Ambiente analisou os cinco itens. O projeto do vereador Lamé, do MDB, que aumenta o desconto no IPTU para residências que adotam algumas medidas para ajudar o meio ambiente, recebeu parecer favorável, como explica o presidente Edmilson, do PSOL. Aquelas residências que tem na frente do imóvel árvore, que estão ali preservando, ajudando a qualidade do ar, do meio ambiente na nossa cidade, eles recebam um percentual maior, que hoje é 2% de desconto, vai a 5%. Também prevê que nas residências onde tem área que pode receber água de chuva, área que não está toda impermeabilizada, também ela receba um desconto. Então, ou seja, um desconto maior do que já previsto. A lei já prevê desconto, mas a proposta do vereador é para que aumente esse percentual de desconto, na maior parte das vezes dobrando, ou quase um pouco mais que dobrando o percentual de desconto. Então, por isso, por se tratar uma temática importante de a gente incentivar, na cidade, a questão das árvores, a questão de não ter todo o solo impermeabilizado, é que nós demos um parecer favorável a essa iniciativa. Também recebeu parecer favorável o substitutivo ao projeto da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, que proíbe o uso de coleira de choque em cães na cidade. A comissão deve apresentar ainda substitutivos com alterações para melhorar duas proposituras de autoria do vereador Geleia Protetor, do PSDB. Uma proposta autoriza a criação de um hospital veterinário público em Guarulhos, e a outra cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. A comissão preferiu estudar melhor a iniciativa do vereador Wesley Casaforte, do PSB, que dispõe sobre a implantação do projeto Carroceiro Consciente na cidade, antes de emitir parecer. Obrigado. Obrigado. Coincions de baseacia Aro E E E E E E E E